e bom dia galerinha bom dia pessoal uma ótima segunda-feira todos aí hoje eu tô de folga né funcionário público aí aí emendou hoje amanhã que amanhã 7 de setembro galera para quem não é inscrito no canal aí se inscreve dá aquele joinha daquele like da licença caipira sai dá licença faz favor vai lá vai vai lá com seu filhote vai galera os cachorrinho dela já estão levantando já abriu estão abrindo o olho abriu quase todos os olhos já estão andando lá já estão dando umas andadinhas para lá e para cá ela fica comendo porcariado ali já tá ali ó eu não costumo ficar comendo grama então galera se inscreve no canal aí ativa o sininho vamos aumentar a família aí aqui e olha aqui a belezura do dia uma l14 galera essa daqui é top de linha né olha aí ó e botões botões e essa rosa aqui galera você realista para vocês ela não abrir era bem rara ela abrir tá ela ela deu uma broca ela deu uma broca na bem no centro da raiz dela ali aí eu resolvi não mexer tá com ela ficou os a rosa aqui ela com uns oito meses sem dar rosa galera e eu não mexi eu tratei essa broca só com água e água sanitária galera em vez de eu regar eu jogava água sanitária em volta eu não vou mexer e vou ver o que vai dar aqui ó olha aí ó ela criou ela ficou um oco no meio mas laterais dela tá vendo como é que tá firme ó tô balançando ó olha aí ó o firme 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 porque ela se enraizou tudo nas laterais e graças a nosso senhor Jesus Cristo se recuperou e olha aqui o tanto de botões e isso aqui é a l14 galera a rosa uma das rosas rosas que o povo não gosta muito 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 eu ainda quero fazer um enxerto enxerto não quero fazer uma polinização dela galera com a príncipe negra l14 príncipe negra isso é as polinização das duas com fé em deus hora que tem um bateu de ó eu tô com a príncipe negra ali tá com botões desse desse jeito aqui ó é dessa forma se abrir galera aqueles botões no mesmo tempo que esses aqui nós vamos fazer uma polinização da l14 com príncipe negra só para nós ver o que que vai virar porque a príncipe negra ela é maior do que a l14 bem maior ela é um negro puxado para roxo né e dentro dela bem no centro ela tem um risquinho vermelho né e a negra cês sabe ó é durante uns três dias ela vai ficar nesse tom aqui maravilhoso né mas você vai falar aí o pessoal falar Flávio eu tenho uma l14 aqui mas ela não fica escura desse jeito galera essa daqui ela fica escura assim dessa forma porque é realmente o sol vai bater para ela aqui após o meio-dia tá após as 12 horas assim meio-dia em ponto é que vai bater o sol nela então aí da água e daí para frente vai ser aquele sol de rachar aí daí uns dois três dias ela vai começar a mudar de cor tá aqui eu tô pegando ela ela abriu veio a começou a abrir acho que ontem de uma tardezinha bem pouquinho a hoje ela tá no foco da coisa entendeu é tô pegando ela bem escura aqui assim ó pode ver tá bem dizer preta mesmo porque porque eu tô pegando ela ela abriu agora cedo acabou de abrir agora cedo tá e então mas depois de meio-dia ela vai pegar aquele solzão de rachar aí quando é amanhã ela já tá com um tom diferente né mas do jeito que ela tá aqui se eu pegar esse vaso põe ela numa varanda ela fica uns quatro cinco dias bem escura desse jeito aqui ó mas como ela vai pegar mais tarde um solzão de rachar ela já muda de cor mas olha aí ó é uma rosa que demorou ela custou da ela dá ela custou mesmo dá dá um da retorno para mim mas é eu optei por não mexer tá ela tem por baixo dela aqui é todo ocado aqui ó onde eu vou por o dedo aqui ó aqui é todo ocado não tem não não tem o centro tá ela só tem elas laterais as raízes dela são tudo nas laterais assim ó mas eu optei por isso para não judiar da planta para não precisar de mexer no vaso aí eu reguei todos eles agora cedo eu tinha mostrado a rega para vocês aquele dia né foi anteontem aí foi quinta ou sexta-feira galera que eu mostrei a rega aí não reguei ontem à tarde e tô e reguei hoje tá olha aí ó esse aqui é tá chique aqui galera ó tem outro galho aqui tem vários e vários enxerto dela ali tá bastante enxerto nas novinhas então uns 10 enxerto dela tem até uma novinha bem nova ali mesmo já com botões também dessa l14 já tem bastante encomendado e é isso aí um forte abraço a todos aí e vamos a a luta galera vamos fazer um vídeo para vocês aproveitando aqui a dica sobre isso aqui ó porque abortando botões e às vezes a gente não percebe tem um fungo aí galera que aborto botões da sua rosa e você não percebe tá eu vou postar esse vídeo também olha aí ó falou pessoal fiquem com Deus aí um forte abraço e tchau obrigado